Encontro Consulta Política realizado no fim de semana e no Gabinete do Presidente do Parlamento Nacional. O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, afirma que a parte precisa de estudos de dia antes de fazer a decisão, também a situação atual, a situação atual, a situação que aconteceu e a atingir em Rua Sanulure Singito, o mandato de 4ª Legislatura. O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, afirma que o Presidente do Parlamento Nacional, o Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, afirma que o Provincial é um projeto de des� de jade. O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, afirma que o Provincial é um projeto desenvolvedo e atingir em Rua Sanulure Singlas. Os professores são pre-meis, sobre os professores. Os professores são pre-meis, os professores são pre-meis e pre-meis, Se você for a Constituição, se você for a lei, você for a favor. O presidente é o que você quer fazer para parar. O presidente é o que você quer fazer para parar. O presidente é o que você quer fazer para parar. O presidente é o que você quer fazer para parar. O presidente é o que você quer fazer para parar. O presidente é o que você quer fazer para parar. O que você quer fazer para parar. O presidente é o que você quer fazer para parar. O presidente é o que você quer fazer para parar.